Só na velocidade que o Thiago ganha. Ai, Jesus! Vamos lá, parte final da prova, só na velocidade que o Thiago ganha, só tá com uma vida, se ele perder já era, a Vicky ainda tem duas vidas. Ai, meu Deus do céu! Ai, perrupe, perrupe para mim! Aaaaaah! Ganhou! Não, ele acabou! Bom, então tá aí, é assim que a gente encerra esse vídeo aqui, mostrando para vocês que a Vicky ganha a dona da semana e escolhe o Suíta. Eu vi ali que o Murilo pediu também para escolher ele e tudo mais, mas a Vicky preferiu não arriscar, acaba escolhendo o Suíta. E detalhe importante, quando ela fala que queria escolher a Gisele, isso significa que ela só mudou de ideia, porque a Gisele está indo várias vezes para a zona de risco. Então, assim, fique esperta, Gisele, porque ela basicamente deixou bem claro que escolheria você, só não escolheu por esse motivo, entendeu? Mas isso não significa que ela não possa escolher da próxima vez, né? Vamos supor, a Gisele não vai agora e na próxima semana a Vicky tem mais uma oportunidade de colocar a Gisele em apuros, ela pode acabar colocando, né? Então, enfim, tem que ficar de olho nessas coisas sim. A gente continua acompanhando, perdão para vocês, vai ficar faltando as três partes do react com o eliminado, tipo agora, né? No caso, eu vou postar ainda, mas não vai dar para postar agora, tá? Então, assim, talvez eu poste ali pelas seis da manhã, tá? Seis, sete da manhã. Normalmente já fica tudo postado de madrugada, né? Quem chega já das seis, sete horas da manhã, o vídeo já está lá. Só que essas três partes eu vou ficar devendo para vocês agora, não vai ter como postar mesmo, mas vai ficar para a parte da manhã, com certeza, acho que eu já vou conseguir, tá bom? Então, pessoal, ali das oito horas, nove horas, se com muita sorte a gente conseguir colocar aí seis, perfeito, vocês já vão estar com os vídeos aí, é só dar uma olhadinha. Você que está vendo esse vídeo aí, independente da hora, dá uma olhadinha para ver se já está aí cinco partes lá do react com o eliminado com o Bruno Tala, meu, belezinha? Então é isso, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau.